Cleve, já sem querer citar a sua idade novamente, mais 40 anos, tenho muita experiência, mas falando a respeito da intensidade e da entrega de quando você era um pouco mais novo, comparando com os dias de hoje, você acha que essa geração atual de cristãos tem se entregado à frieza espiritual? Está faltando mais entrega? Pior, cara. Pior, cara. E se fosse hoje? Eu não diria frieza. Pior, cara. Eu diria mornidão, cara. Você acha que é uma geração morna? Cara, é uma geração que tem acesso demais. Eu fico me perguntando, tem o canal dele, tem o meu canal, tem o Eu Acredito. Você entra na internet, tem um menu para você escolher por que essa geração está do jeito que está. Você tem tanta palavra. Aí Deus me disse, é uma geração que ouve demais e pratica de menos. É uma geração que ama ser amassageada. Ou massageada. Não existe uma amassageada. Massageada, né? Você recebe uma massagem gostosa num domingo. e no meio do caminho você vai dar, tem que voltar lá para receber outra massagem, outra injeção de ânimo, sabe? São pessoas que amam um alimento processado. Porque no secreto ele tem revelações poderosas. Agora, tudo que você recebe de outro que recebeu da parte de Deus é processado. O ministro de louvor na minha igreja ministrou isso e eu achei poderoso. Um livro que você lê é processado. É revelação, é bênção. Mas alguém disse ao autor do livro, e você está lendo aquela revelação. A nossa geração precisa entender que quando se vai para o secreto, ele tem revelações. Ele tem coisas novas para nós. O que mais tem por aí é papagaio. A gente repetindo o que os outros já disseram. Isso é bom? Estão entregando a mensagem. Mas e para ele? Sabe? Até um bebê precisa parar de comer, de tomar o leite que é processado pela mãe, pelo organismo da mãe. Aí vira o leite, ele vai e toma o leite. Ele em algum momento tem que parar para se alimentar de um outro alimento mais sólido, mais forte. Então, o cara, pior, mornidão. E Deus diz que desses ele vomita, literalmente. O grande problema que eu penso também, Cleve e Richard, é que nós estamos vivendo muito das experiências do passado. Sim. Tem isso também. Vez ou outra você pega alguém dizendo aí, ah, o avivamento da igreja primitiva, ah, o avivamento... Sentimento saudosista tomando conta. É, a nostalgia toma conta. E ficam apegados ao passado. Eu fui, eu vivi, eu senti, eu fiz, eu vi. Só que Deus não quer saber das experiências do passado. Ele tem experiências para nós no tempo presente. E esse tem sido o meu clamor. Tem sido o meu clamor para que Deus nos faça viver a nossa própria experiência de avivamento. E ele tem algo novo hoje. Ele tem algo novo. A nossa geração está com o Esdras, relata para nós, né, que os velhos começaram a chorar lembrando do tempo para o passado, né. E falta-se os novos, né, se alegrando com aquilo que estão vivendo no momento, né. É o que está faltando para nós. Mas eu acredito que Deus, ele tem um despertar para essa geração. Eu acredito nessa geração. Eu acredito. Se fosse para, pelo que você já ouviu, já viu, já sentiu, já viveu em Deus, se fosse para você fazer um pedido para Deus hoje, faz de novo, Senhor, qual seria o seu pedido? É esse fervor, é esse fervor das pessoas voltarem ao secreto, sabe, eu acho que é isso que o Creve ressaltou muito bem. Essa é a minha oração também, por favor. Qual seria o seu pedido assim? É essa, é essa. Faz de novo, Deus, faz de novo. É essa. Reacende a chama dentro de nós, cara. É isso. Para essa busca que eu vivi. É onde começa. É onde começa. Não tem outro caminho. É onde começa tudo. Será que não está na hora de Deus fechar as cortinas dos espetáculos e promover para nós um avivamento glorioso, sadio, que nos leve de fato ao arrependimento, que faça o nosso coração sangrar, porque ele não quer vestes rasgadas, ele quer coração rasgado em sua presença? Porque hoje é tantos escândalos, é tantas bizarris em nome de Deus, mas não há arrependimento sincero, não há vida no altar, não há entrega, não há intensidade. Há poucos que têm comunhão. Então que o nosso clamor seja igual de Jeremias em lamentação. Converte-nos, Senhor, a Ti e seremos convertidos. E renova os nossos dias como dantes. Quatro por um cantaria. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. Cleve, olhe para essa câmera aí e deixe uma reflexão para o Eu Acredito Podcast. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me envio. Que a nossa lembrança esteja viva nesse tempo. A gente tem vivido uma época de amnésia espiritual, literalmente. As pessoas esqueceram que já venceram o leão e o urso. Então esse gigante que está à sua frente, ele pode e vai cair. Que a tua memória espiritual esteja viva como a de Davi. E quando está diante do Golias, lembra a Saúl. Na verdade, ele diz a Saúl, ele se lembra e diz a Saúl. Eu já venci o leão e o urso. Esse gigante vai cair também. Uma geração sem essa memória, sabe? Ele fez e ele fará. Faz de novo. Essa é a nossa oração. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Richard, olhe para essa câmera aí e deixe uma reflexão, eu acredito. Volte a sonhar. Eu ia cantar, mas ia passar vergonha. Mas volte a sonhar. E eu quero deixar uma frase que eu sempre falo por onde eu passo. Acredite. Que um dia vai chegar o dia na sua vida. Um dia vai chegar o dia. E quando esse o dia chegar, você pode ter certeza que você vai estar preparado. Porque todo o processo que você passou até esse momento, até esse o dia, foi Deus te moldando. Foi Deus te lapidando. Simplesmente para ele te entregar esse o dia e você viver algo extraordinário da presença de Deus. Saudações aqui ao Wagner Souza, ao Adeilto Aguiar, a galera lá do Cristo Tube que está nos acompanhando aqui. O Anderson Silva que está pedindo, Cleve, dá mais uma palinha aí nos cinco pães e dois peixinhos. Ele já vai dar uma palinha para nós encerrarmos o podcast. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que nós não viveremos apenas das experiências dos nossos pais. Nós não viveremos apenas de saudosismo ou de nostalgia. Nós viveremos a nossa própria experiência com Deus. Há de chegar, e acredito que já chegou o tempo, de nós nos despertarmos para viver a nossa própria experiência de avivamento. A minha geração não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito e você faz parte dos propósitos de Deus. Obrigado a todos que participaram conosco deste Eu Acredito podcast edição especial com Richard Lucas. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Sucesso no seu trabalho. Muita inspiração para criar mais conteúdos incríveis como tem criado. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado por essa oportunidade. Foi extraordinário, você é um amigo que o Celso nos deu. E desde antes de 500 inscritos, tu estava comigo lá. Estava, estava. Obrigado pela oportunidade, muito feliz mesmo. Quantos inscritos você está lá no canal? Hoje chegando a quase 40 mil. 40 mil inscritos no canal. 270 mil seguidores no Facebook. Quantas visualizações no canal? No canal vai 5 milhões, na página mais de 60 milhões. Uau, que maravilha. Sucesso. Obrigado. Cleve, cara, sensacional. Muito obrigado por vir aqui nesse podcast, nos honrar hoje um pouco com a sua história, com a sua experiência. Que alegria, Fábio. Que maravilhado. Que alegria. Obrigado. Eu acredito podcast. Obrigado a toda a equipe. Obrigado, Fábio, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado.